Fala pessoal, tudo bem com vocês? HCR aqui. E no vídeo de hoje vamos ver como está a saúde da sua memória RAM, se ela está saudável, o que precisa ser feito em determinadas situações. Vamos ver também a questão da fragmentação, a questão do cache de memória RAM. Eu já trouxe alguns pontos aqui para o canal, mas o vídeo de hoje vai ser justamente para saber como está a saúde e as medidas que devemos tomar para assim acabar com aquelas travadas e aquela renderização demorada que você tem em determinados jogos ou até em todos os seus jogos, tudo bem? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal que ajuda muito para trazer o vídeo para vocês. Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, aqui no Windows vocês vão entrar nesse link aqui que eu vou colocar na descrição e o foco realmente é saber o quanto está saudável, quantos debates estão danificados, o quanto realmente está com problema a sua memória RAM a ponto de danificar e deixar mais lento a renderização dos seus jogos ou então simplesmente a reinicialização do seu Windows, na hora de abrir aplicativos, ferramentas de trabalho, qualquer situação em que você sinta que está demorando para ser renderizado, provavelmente ou é disco ou é memória RAM. E nesse caso, essa ferramenta aqui, o Quick Memory Test, ele vai dizer para vocês justamente onde está o problema e assim vocês vão ter certeza se realmente é da memória RAM para uma possível troca, um possível upgrade ou quem sabe até um possível fixe, que é o que eu vou mostrar também no final desse vídeo, tudo bem? Então a primeira coisa aqui, vocês vão baixar, se a versão de vocês do Windows fosse a CT4, vocês vão clicar aqui, no caso ou no zip ou no instalador, eu cliquei no zip, beleza? Depois que baixar, no meu caso, eu botei a pasta, no caso a zipada, certo? Eu desipei e esse aqui é o executável do Quick Memory Test. Vocês vão abrir ele como administrador, caso de vocês ainda não sejam como administrador, ele vai pedir para você liberar, beleza? E a ferramenta é essa aqui, ela é super simples, como vocês podem ver, e o foco dela realmente é analisar se está com algum defeito, alguma coisa danificada realmente na sua memória RAM. Veja que no momento ele consegue me mostrar todas as informações, como por exemplo, a memória física total, no meu caso são 16 GB, e está com 7.4 GB livre realmente, o resto está preso no stand-by list, né? Está bloqueado pelo Windows, e 2.3 em cache. Eu vou mostrar tanto como você pode também desfragmentar e limpar seu cache. O foco do vídeo não é esse, mas eu vou mostrar também nesse vídeo aqui, tudo bem? A princípio, pessoal, vocês podem dar um loop, que seria esse aqui, simplesmente para saber se realmente está com algum problema, rapidamente, em apenas um teste, saber se está com problema, se ele vai apresentar um problema nos bytes da sua memória RAM, tá certo? Mas primeiro vamos colocar aqui, vou colocar, por exemplo, em 5, e começar o teste. Ele vai analisar, vai ver a velocidade da memória RAM, então a frequência da memória RAM vai influenciar aqui, tá? E ele está mostrando que no loop 2 não teve nenhum byte inválido, e ao mesmo tempo também nenhum byte danificado. Esse teste, com esse teste você vai conseguir definir exatamente o motivo que você está tendo lentidão para abrir o seu Windows, para abrir suas ferramentas de trabalho, ou para abrir, fazer o loading no renderização de mapa dos seus jogos, beleza? No meu caso, não teve nenhum. Se no de vocês tiverem algum problema, o que vocês têm que fazer? Existe uma possibilidade de fix, nesse caso aqui, que é você apertando o botão do Windows R, certo? E digitando mdsched.exe, exatamente como está aqui. Vocês vão dar o OK, e ele vai fazer a pergunta se você quer reiniciar agora, para saber realmente se está com algum problema, e ele vai dizer automaticamente, e se estiver dentro da alçada do Windows, do sistema, ele vai reparar, tá? Se for um problema realmente maior, como um byte inválido, é o caso, então, se a memória RAM está danificada e você precisar fazer o upgrade dela. Tudo bem, pessoal? Lembrando, muita gente pode se perguntar, mas se está com defeito, como é que está ligando o Windows? Como é que está apresentando 16 GB, 8 GB, quanto ela realmente estiver? Isso é independente, isso é apenas o que sua placa-mãe está recebendo e está exibindo. Não quer dizer que ele está 100% funcional, entendeu? Então, você vai clicar aqui, ou na próxima vez que você for reiniciar, ele vai fazer esse check e o possível fix, beleza? Pessoal, se vocês quiserem que eu entre no seu computador para fazer esses testes, para fazer regedit, CMD, toda a parte de configuração avançada, para você ter o máximo de performance, o máximo de FPS e o menor input lag possível, falem comigo no Instagram, vou colocar aqui embaixo agora, eu tenho um serviço de otimização particular que eu entro no seu computador remotamente, pelo Ndesk, e faço todas as configurações do canal e algumas configurações extras que eu não mostro aqui no canal, tudo bem? Então, é só falar comigo que a gente faz o agendamento da sua otimização. Mas, continuando, depois que vocês colocarem aqui, você pode colocar tanto para reiniciar na hora ou depois, beleza? Como eu já fiz hoje, não vou fazer mais agora. Mas, em relação à ferramenta Quick Memory, é isso. Vocês podem colocar também aqui 10 loops. Eu aconselho que vocês coloquem 10 loops, se for o caso de muita memória RAM. Eu tenho 16 GB, então acho que 5 loops está ok. Se você tiver assim, 32 GB, coloquem aqui em 10 loops. E se vocês querem simplesmente testar por mais tempo, porque 10 loops até que é bem rápido, mas se vocês quiserem testar por mais tempo ainda, vocês podem colocar aqui no infinito, nessa opção daqui, e deixar, por exemplo, ele fazendo testes de memória e loops por 30 minutos. É aconselhado também, beleza? Feito isso, vejam o que eu falei para vocês sobre a memória RAM, que está fragmentada e com muito cache. Eu tenho vídeos aqui no canal já sobre isso, mas eu vou mostrar também nesse vídeo daqui. Vocês vão utilizar essa ferramenta que se chama Wise Memory, certo? E esse Wise Memory, ele mostra quanto eu tenho disponível, que é o ajustamento que ele está mostrando aqui, e eu vou otimizar para que ele desfragmente, certo? E tire toda a memória que está presa, tanto no cache como no stand-by-list, que é a parte fragmentada do Windows. Vejam que acabou de liberar 3.2 GB. Com o tempo, ele vai liberando mais, e provavelmente ao reiniciar o computador, ele vai liberar mais ainda. Tudo bem, pessoal? Feito isso aqui, são esses os passos para você checar a saúde da sua memória RAM. Essa ferramenta aqui, Quick Memory, é muito boa. Eu gostei bastante, porque além de realizar os testes para saber se está com algum defeito realmente, e fazer indicações com aquele comando do executar que eu mostrei a vocês e tentar reparar, ele também vai fazer com que você tenha todo o acompanhamento do uso da sua memória RAM, o quanto está disponível, o quanto está em cache. Então é uma ferramenta bem interessante para você usar de vez em quando, quem sabe a cada duas semanas. Tudo bem? É isso, pessoal. É uma ferramenta muito interessante, Quick Memory Test. Ele vai fazer com que você tenha a noção da saúde da sua memória RAM, e o motivo que ela está renderizando lento nos seus jogos, ou nas suas aplicações de trabalho. Eu aconselho muito que você use a cada duas semanas, e em seguida realize aquele comando que vai estar na descrição desse vídeo também. Beleza? Se gostaram, deixe aquele like. E se é novo por aqui, se inscreve no canal, que ajuda muito que eu estou trazendo um vídeo para vocês. Beleza? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.